Arolé Minha paixão Meu amor O que é arofa Camina certeira Dono da mata O que é o que é o talambô Seu ademo já se parei Na quinta-feira No fundamento Abadido e corpô Subuleteba Subuleteba A folha de jurema A proteção de ovo Jurema Pai Oxalá Lhe deu seu diadema Quem rege meu orino Governo a minha fé Por simples a ancestralidade O ala quento No efeito a mocidade Oxalá se é caçador De uma flecha só Erqueiro de Emanjá Irmão de Ogum Aquele que na cobra dá humor Aquele apaixonado por Anjum Oxalá se é caçador De uma flecha só Erqueiro de Emanjá Irmão de Exu Aquele que na cobra dá um nó Aquele apaixonado por Oxum E boa lama O mar atravessou No vento é virou São Jorge Guardião Um rio inteiro em teu nome Meu senhor Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião Quem é de Oxóssi? É de São Sebastião Ô Juremé Ô Juremá Meu povo lá na Jurema é cacique nesse fogar Ô Juremé Ô Juremá Antiga de Tia Chica Fez a caixa guerrear Inverteu meu tambor Foi o toque de correr Solta o couro pele preta De Jojão De São Sebastião De São Sebastião Fez o aguidabim Paqueta da nossa gente Pra você nesse terreiro Tornal Independente Tornal Arerê 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 Comoroté Comoroté Arerê Comoroté Arerê Arerê Comoroté Tornal Cidade É cria Domestraté Obrigado meu Deus Arerê Vem me escolha A moroté Arerê Vem comigo Arerê Arerê Comoroté Vamos Vem comigo Cidade É cria De Neste Oré Porque a arou A moroté A vida certeira Logo da macro Teu que muda o amor Seu agente já preparei Na quinta-feira No fundamento A batida incorporou Sambore É uma folha de jurema A proteção de ovo Ojo Odé Vai Oxalá lhe deu seu dia de ar O presidente do Abissão Reje meu olhar Oter da minha fé Os índios à ancestralidade O alagrego do elei da mocidade Oxó se é caçador De uma flecha só Ele teve de emanjar Irmão de outro Aquele que na cobra dá o nó A dele é apaixonado por Oxum Oxó se é caçador De uma flecha só Ele teve de emanjar Irmão de outro Aquele que na cobra dá o nó A dele é apaixonado por Oxum Irmão de outro Irmão de outro Irmão de outro O mar atravessou O cantuá virou São Jorge Guardião O rio inteiro Em teu nome meu senhor Quem é de Oxóssi É de São Sebastião Quem é de Oxóssi É de São Sebastião Ô Juremê Ô Juremê Ô Juremá Caboclo da Juremê Cacique nesse colgar Ô Juremê Ô Juremê Ô Juremê Ô Juremá Mandiga de Tia Chica Fez a caixa guerrear Que perdeu meu tambor Foi o toque de coé Som do couro, pele preta De Chorchão, o aguerê Desde o Aguidavir A cita da nossa gente Provocar nesse terreiro Toda a alma independente A Arerê Arerê Comorodê Comorodê Arolê Comorodê A Arerê A Arerê Comorodê Do Tô Veda A Cidade É Cria de Mestre André A Arerê A Arerê Comorodê Vem na direção de carro A Arerê A Arerê Comorodê A Arerê A Arerê Comorodê A Cidade A Cidade É Cria de Mestre André O Tê Arôpa É minha certeza Salve a mocidade, os guias da natureza Aí sim, meus pretinhos!